A estrutura onde os usuários do transporte coletivo serão atendidos ficou paralisada por meses. A etapa retomada hoje contempla o entorno com a alteração da pista e nas vias, além da automatização do terminal e instalação do sistema de segurança imobiliário. Na primeira fase, foram utilizados R$ 3 milhões e agora, para a conclusão, serão investidos mais R$ 2 milhões. O secretário de Obras, Daniel Parcianello, destacou que esta fase deve ser concluída em cinco meses. O que nós vamos fazer aqui vai ser todo o contorno das ruas. Vamos fazer o pavimento em concreto na parte onde os ônibus vão trafegar e vamos renovar o pavimento onde os carros vão trafegar. Também vai contemplar jardinagem, nova iluminação pública, vai ter alguns bancos para a vivência do pessoal aqui na frente da prefeitura, um novo pavimento também na parte de calçadas e esperamos deixar renovado essa parte da prefeitura. Salientamos também que já estamos fazendo a aquisição dos móveis aqui dentro do próprio terminal, móveis, computadores, tudo que for necessário para colocar o imóvel em funcionamento, o terminal em funcionamento. O terminal permitirá a conexão de 21 linhas interligando todos os bairros e beneficiando mais de 12 mil pessoas por dia. Ivanildo Silva, empresário do entorno, destaca que a retomada da obra já era esperada há tempos e deverá trazer melhorias para a região. Nós estamos felizes, porque já há algum tempo estamos aguardando o transtorno da construção, mas estamos felizes agora, esperamos que logo, logo termine realmente e traga mais movimentos para o nosso negócio aqui. Com a finalização da obra, todas as vagas de estacionamento nas ruas Araribóia, Caramuru e Pedro Ramires de Melo deixarão de existir. Haverá faixa exclusiva de circulação de ônibus e os pontos de ônibus da Caramuru, Tamoi em frente à Casa do Artesão e Tamoi Antiga Rodoviária serão desativados e migrarão para o terminal.